Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Falando com Heloísa Pires Hoje nós vamos falar sobre o passe, Heloísa Muito bom Nos evangelhos encontramos relatos de Jesus aplicando passe Como eram esses passes? Não são como os passes que nós aplicamos na casa espírita? A igreja chama bênção que ele levanta a mão Mas como eram? Eu tenho certeza de que ele nos ensinou a impor as mãos e pensamento positivo É claro que ele nem precisava desse gesto Mas foi exatamente para que aprendêssemos nós Que como Herculano lembra no seu livro Passe, Desobsessão, Passe e Doutrinação No tempo e no espaço agimos utilizando as mãos Agradando as crianças, curando ferimentos Nós acostumamos a usar as mãos doando o nosso magnetismo melhor E Jesus nos ensinou exatamente através da imposição de mãos E até as bênçãos costumam estender a mão Porque realmente os russos na Universidade de Kirov e na Rússia Lido experiências psíquicas além da cortina de ferro E para a psicologia hoje e amanhã do Herculano Das mãos, as câmeras Kylian provaram que saem luzes Energia magnética Que atinge o indivíduo exatamente onde ele necessita E esse é o nosso costume Que faz com que essa energia saia com mais força E atinge o indivíduo que também precisa auxiliar Porque na cura da mulher hemorrágica fica claro Ela pensou, segura a túnica de Jesus e sarou E Jesus lhe disse, a tua fé te salvou Se ela não tivesse aquela força mental Ela não ficaria curada Semana passada nós falamos sobre o prazer Exatamente o prazer que sente a pessoa que toma o passe E se concentra pensando na imagem de Jesus É muito grande, não é Heloísa? Olha, é uma sensação maravilhosa Eu digo que eu saio depois de um passe Como se eu fizasse em nuvens A minha alegria aumenta A minha fé em Deus cresce ao infinito E a minha fé em nós mesmos Que somos deuses e luzes E temos uma força interior por nós desconhecida A figura de Chico Xavier, que é tão conhecida Parece que é um ser que não precisava De recorrer a um passe de outras pessoas O Chico tomava passe todas as manhãs Eu adorei essa informação Tomava muitas vezes em sua casa Depois dele fazer a correspondência e trabalhar Antes do almoço Nós íamos para uma saleta Que era onde ele estava E ele tomava o seu passe antes do almoço É porque energia É força interior É capacidade de reagir aos problemas que existem na terra É por isso que nós convidamos a você Querido ouvinte Procure um bom centro E tome passe E vai ver que prazer você vai sentir O passe está presente em outras religiões De que forma, Heloísa? Nossa, por exemplo O jorei Que dão até cursos É essa conscientização de que as mãos doam Só que interessante No jorei Aquele que aplica o passe Que eles nos chamam de passe Ele continua conversando No nosso passe É um esforço Do que dá o passe Para se ligar com a espiritualidade superior Para enriquecer a energia São as energias O magnetismo do próprio aplicador do passe E da espiritualidade superior E às vezes enriquecida Pela energia das plantas Energia cósmica universal Na qual estamos mergulhadas E que se permitimos Pela fé Pelos bons costumes Nos fortificam intensamente Kardec menciona algum ritual Para a transmissão de passe? Kardec é contra os rituais Mas é claro que para transmitir passe É necessário que não é um ritual Herculano diz Os filósofos dizem Existe dogma de fé E dogma de razão Dogma de fé É uma coisa que não deve ser discutida Creio porque tenho que crer Dogma de razão É algo que é Considerado como firme Verdadeiro Através do raciocínio Do raciocínio científico E o passe A prece A reunião Sem rituais É um dogma de razão Faz parte da consciência espírita Aqueles que não querem nada disso Tem o direito de fundar em sua casa filosófica Mas o espiritismo tem suas leis Não são regras São conhecimento de leis naturais Bem apresentadas por Kardec No livro dos espíritos em leis morais Quem manipula os fluidos utilizados no passe? Porque o passista empresta as suas mãos A sua força Mas quem manipula estes fluidos? A espiritualidade superior Eu tenho a impressão de que o próprio indivíduo que recebe o passe Ajuda Por exemplo Se temos um problema na face Na hora do passe Vamos pensar na face Eu brinco com os meus amigos Você quer em que região? Eu falo check-up Geral Pode dar que é a idade que chegou Então eu penso uma luz que me envolve E na hora do encerramento da prece Eu penso como são muitos filhos, muitos netos Cada vez em um Para que também possa receber onde estiver esse auxílio Na prece Na prece Agora tem gente que imagina que pode se tomar o passe pelo outro Não Ela diz Não, mas o meu filho não quer vir ao centro Eu posso tomar o passe por ele? Não tem cabimento Você não aproveita e o outro não aproveita Agora na prece Na prece Envolvê-lo em luzes para ele Que foi preparado no mundo espiritual para a vitória Também venha tomar o passe Que o ideal é que cada um construa sua saúde Seu destino e sua felicidade A patronização A gesticulação Tem algum valor? Nenhum O pai em obsessão, passe e doutrinação Ele fala em passes de dança De bailarina A preocupação é tão grande Não errar os gestos Segurar energia Jogar energia Que o indivíduo não vibra amor Não se liga à espiritualidade superior Nós somos apenas instrumentos A espiritualidade se serve também da nossa energia vital Mas quem realiza o processo de cura são eles Há muitas casas espíritas ainda Que encontramos rituais que se aproximam até a magia Isso é falta de estudo? É falta de estudo e também é um hábito Às vezes é um condicionamento que vem de tão longe Que o indivíduo não consegue deixar logo Eu já vi espíritas fazendo aquela cruz É o sinal da cruz É, eu acho muito interessante Também não tem nada de mal Mas na medida em que a pessoa vai compreendendo melhor Que isso é desnecessário Deixa de lado Agora, se não quiser deixar de lado Não deixa a casa espírita Desde que não seja orador Trabalhador, atuante Na casa espírita Vá tomar o seu processo de cura e melhore Há pessoas, por exemplo, que nos dias de palestra Depois da palestra, isso no União nós usamos Se dá o passe Nós temos duas salas e todos que querem Tomam o passe, quem não quer vai embora Mas há casas que só dão a palestra e não tem o passe nesse dia Qual é a diferença? Eu acho que o passe vai fazer muito bem Porque a palestra prepara o indivíduo para o passe Mas também, se a casa dá uma boa palestra E explica para o indivíduo o que existe Para quem necessita um trabalho de passe em tal oral Tudo bem Agora, o ideal seria a palestra Conversa sobre Jesus e o passe Porque aí é como o caso da mulher hemorrágica Ela se preparou porque ouviu a história de Jesus E foi com o coração aberto e foi curada Você acha, por exemplo, essa padronização sobre o passe? Em São Paulo foi até uma necessidade Porque cada um dava o passe de um jeito Mas tem que padronizar só na imposição de mãos Não através de muitos gestos Pois é, aí foi Evitou-se algumas coisas Por exemplo, o estralo das mãos O barulho da respiração Mas se impôs os gestos Agora, quando a gente No estudo de Herculano Também Mostra que não há necessidade de gesto A pessoa acha falta Mas aí tem que fazer uma adaptação Porque nós vamos mudar em muitas, muitas coisas Quando chegarmos do lado de lá, sem o corpo físico Mas já podemos contribuir para que essa mudança seja mais fácil Começando a nos disciplinar já Tem alguns que tiram o relógio Tiram o anel, tiram tudo Outros tiram o sapato Não precisa Nós temos que compreender A força nossa é a força mental A força do pensamento Poderíamos dispensar o uso das mãos É que nós acostumamos E como não faz mal nenhum Como vibramos melhor A usar as mãos Sabemos quão importantes são as mãos Na prática do bem Seria como abraçar o encarnado Não é? Um aconselho A mão, estando em frente É como você Você está comigo Você está dando Estou com você E sentem, né? Porque a nossa energia vital é mais grosseira Agora, como educar aquele que se senta também na cadeira Heloísa Porque nós observamos Por exemplo Se você tiver mediunidade Você vê que a pessoa se senta E ela fica realmente estacionando, invagando Pedindo passe para isto, para aquilo, para aquele outro Você vai esperar o nosso intervalo E vai me responder Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos conversando com Heloísa Pires Heloísa, a gente observa que muitas vezes ao dar passe a uma pessoa Ela pensa no filho, no marido, no irmão, nela, no cachorro, no outro E ela não se liga ao passe Não está preparada Por isso é importante a palestra No final da palestra, em dois minutos, se lembrou bem Deviam explicar a importância de focar no plano espiritual superior Entregar-se a fé, a certeza de que vai acontecer o melhor Qualquer que seja o problema É a grande mudança Nós é que nos construímos para até recebermos bem o passe ou não Pois é, as casas espíritas falam na forma de dar o passe Mas o de receber o passe também é importante Nena, importantíssimo É algo que tem que ser É educação na recepção do passe No que vão pensar Por exemplo, se o passista tiver uma mediunidade Ele sente uma mediunidade mais apurada Ele sente que o pensamento de quem toma oscila Em vez de ajudar, até atrapalha Atrapalha, ele oscila Então tem que haver isso Uma conscientização Como fazem na meditação Na meditação Outras expressões filosóficas e religiosas Na recepção do passe Na prece Na conduta espírita Você acha que essa oscilação de pensamento Esse erro de rituais É uma falta de estudo até científico Porque o estudo que ensina A você tomar passe Ou aplicar o passe Chega só a uma ciência espírita Mas olha, espírita e não espírita Em qualquer coisa importante Que você vai fazer na vida Até num chute de um jogador de futebol A concentração A orientação Do local onde está A ligação firme Com toda a atenção possível Crianças que não desenvolvem isso Não conseguem aprender Precisa até de tratamento Com neurologistas Então é uma educação Que cabe aos pais iniciarem Explicando no evangelho No lar E a casa espírita continuar Agora Por exemplo No caso de influência espiritual Sempre a casa espírita Recomenda passe Por quê? Porque fortifica O momento do esclarecimento Da palestra Da conscientização É uma questão de que tem que haver Uma mudança mental Espiritual E também uma possibilidade De ter a força necessária Para mudar de conduta É como no caso do drogado É tão difícil Para ele deixar droga Como para todos nós Deixarmos condicionamentos inadequados Mas através do passe Do auxílio espiritual A tarefa se torna mais fácil E vamos conseguindo É muito importante Por exemplo A pessoa que vai A casa espírita Tomar o passe Mas Há também aqueles Que fazem o uso Do passe Rotativo Ele vai Toma o passe E vai embora A palestra Acompanhada Do passe Ela se complementa Isso Agora A pessoa vai tomar o passe Não vai ao centro É como se um tratamento É pela metade É pela metade É a mesma coisa Se o médico Aconselhasse No caso de um problema De tosse Um problema grave E fazer também Aquela Como se chama Aquele aparelhinho Que põe Para Alguns remédios E o indivíduo não fizesse Se tomasse um comprimido Para mim Chega Está pela metade Não vai obter cura completa Então O problema Do valor Do passe E da maneira Como ele deve ser Administrado O valor Que ele tem A constância Que a pessoa Precisa ter Através do passe Nós observamos Por exemplo Que na missa O católico Quando ele recebe A bênção Ele tem profundo Respeito Nem sempre Os seres humanos São iguais Lembra um livro De André Luiz Que ele conta Que o altar Da igreja Estava iluminado As hostes Estavam iluminadas Mas só uma senhora Iluminada Introduziu A iluminação Dentro dela Então nós somos Difíceis Nena Somos Complicados É E realmente Tem que haver A palestra A conscientização E o esclarecimento Realmente Do valor Do passe Nossa Precisa ser espírita Para você Receber o passe Ele vai funcionar Mesmo que você Seja de outra Religião Claro Pensa numa luz Pensa em Deus Criador Como diz Paulo de Tarso Deus é pai De todos Do grego Do judeu Do católico Do protestante Do muçulmano Nós estamos Todos envolvidos Pela bondade E pensamento De Deus E o passe É o momento Em que nossos Irmãos mais velhos Vão nos doar Energia melhor Do que a que Nós mesmos Produzimos Há algumas Pessoas Que imaginam Que só alguns Podem dar passe É Especiais É verdade Que precisa ser Escolhido Pela diretoria Ou pela casa Ou pelos espíritos Para ser passista Olha eu aprendi Acho que você Que me contou Que quando a pessoa Às vezes tinha um problema O Chico mandava E fazer o bem Dar um passe E assim O plano espiritual Auxiliava Agora é claro Que se aquele Que trabalha Numa casa espírita Dá passe Ou faz palestras Ou ajuda Distribuindo Tem que ter Um comportamento Adequado Não pode levar Uma vida Completamente Irracional Louca E chegar lá E dar passe Mas em casos De tristeza De melancolia O trabalho No passe Ou na sopa Um trabalho Que seja orientado Pode ajudá-lo No tratamento Agora Há um processo Por exemplo Muito cômodo O passe À distância O problema Da apometria O médium Fica deitado E o passe Ele vai Até lá E a pessoa Que está deitada Na outra casa Recebe Aí O fluido Não se perderia Nessa caminhada Aonde fica Essa transmissão De fluido Eu acho que já some Na energia cósmica Universal Se dispersa Tomara que vá Para alguém Que realmente precisa A não ser Em casos De doença E até existe Grupos Tem casas Que tem os samaritanos Que vão lá Dar o passe No doente Mas se não O indivíduo Tem que fazer Uma forcinha É o mínimo Por tudo Que recebemos A nossa parte É nos locomovemos Até o local O hospital de auxílio Não vão ao médico Caríssimo médico Vão ao médico Esperam horas Em hospital do SUS O passe É dado Com tranquilidade Sem grande esforço Só faltava Desejar Que os espíritos Se locomovessem De lá pra cá Pra dar o passe É muita folga É Mas as pessoas Acham Que elas estão Fornecendo fluido E os fluidos Vão canalizados Até onde O enfermo está Mas até O valor Do passista Se perde também Qual é Qual é o mérito dele? Não Não Ele está deitado Não pode Se a pessoa Tem preguiça Se a pessoa Não despertou Temos que orar Muito Envolvê-lo Em muito amor E pedir ao plano espiritual Que eu doutrine Que eu ensine Durante as horas De sono Mas ele tem que Aprender a importância Do nosso esforço Próprio Agora No processo Já aconteceu De eu sentir Você entrar Numa sala De passe E o passista Não ter o cuidado Ou às vezes De banhar-se Está limpo Sem cheiro De humanidade De suor Ou então Perfumado demais Isso atrapalha Quem toma o passe Também É Existem algumas casas Que até põem Vista-se corretamente Não use roupa Decotada Parece que não é necessário Mas é necessário Aqueles que vão Aplicar passe Na reunião Que se fazem De preparação Serem conscientizados Um dia uma mãe Acho que eu já contei essa história A minha mãe Chegou um grupo Para entrar na casa espírita As meninas decotadas E curvavam o corpo A minha mãe Foi procurar alfinete E mandou cada uma Se fechar com alfinete Até hoje Eu lembro aí Quando eu ponho uma blusinha Eu ponho outra por baixo É É um processo Que Às vezes A pessoa não está Fazendo pensamento Mal Mas quem está realmente Recebendo o passe Vê um decote Profundo Não há necessidade Vacila o pensamento Porque ainda não somos Indivíduos Bem equilibrados Estamos em tratamento No planeta Terra Vamos aproveitar Todos os momentos Para nos tratarmos Adequadamente É como num hospital Você não vê moças Ou moços Andando mal vestido De qualquer jeito É necessário Uma vestimenta Adequada Respeitosa Agora Kardec Estudou também Sobre magnetismo Mas nós perguntamos Se o passista Tem magnetismo E ele dá O passe espiritual Na casa espírita É muito mais Enriquecido Não é Eloísa? É lógico Porque o Mesmer O querido Mesmer Que foi pioneiro Ele utilizava Até práticas Mágicas E nós não precisamos A ciência Foi se desenvolvendo E Kardec Viu que o magnetismo É uma doação natural É natural Não precisa Complicar Como no passado Agora se alguém Quiser complicar Complique Mas é o nosso Pensamento Que conduz A emissão Do magnetismo Que possuímos De acordo Com a nossa Possibilidade Com o auxílio Do plano espiritual Que é o que vale mais É o mais forte E de acordo Com o merecimento Daquele que Atrai O magnetismo Ou não Tem pessoas Que imaginam Que o passe Magnético Deixa de ter A contribuição Do passe espiritual Está enganada É o mesmo Passe Qualquer passe Tem uma doação De energia magnética Será que Então Quando se quer Valorizar Só o magnetismo Estás querendo Se abolir O valor Do passe espiritual Provavelmente Ou então Quer dizer Que o passe espiritual É mais fraco Ou o passe magnético Mais forte Tolice O passe Tem doação magnética O que vale É o merecimento Do indivíduo É o auxílio espiritual E aquele Que está dando O passe Também Agir com amor Doando A sua energia Também Às vezes A pessoa Quer valorizar A parte científica E querem dar aula Sobre já Magnetismo Escrever artigos Calma Calma Não vamos complicar O que Jesus Tornou tão fácil É caso de perguntar Jesus Dava o passe espiritual Ou magnético Os dois Quando levantava a mão Não é Heloísa? E a própria Parapsicologia Que mudou Os termos Apresenta Exatamente Na simplicidade Do espiritismo Sem dúvida Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser E a próxima semana E a próxima semana E a próxima semana Obrigado.